Somos uma família abençoada, porque fomos filiados com uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo. Tem outras mães muito boas nesse mundo, mas a nossa é a melhor. A senhora cuidou muito bem de nós todos, o filho de menino, se deixou contar nártida. A mãe e a mamãe leou-a, porque Deus dizia, se mostrou com todas as nossas vitórias, escreveu a nosso lar e procurou-lhe. E hoje, a senhora cuidou do norte, se procurou-lhe com Deus. Então, agradecemos muito a senhora e a Deus, o termo colocado no lar tão abençoado. A senhora e o irmão do pai, que já está morando com Deus, foram maravilhosos e nós não temos nada a reclamar a você, a agradecer e pedir perdão por todas as vezes que nós que maculamos, que nós temos a sua sofrência. É que os homens, na nossa juventude, a gente não tem noção do que os adultos pensam. E hoje, como adulto, eu sei os sentimentos que a senhora tinha quando a gente entrava no mar, entrava na praia, ia lá no fundo, achando bonito que a senhora sofreu, chorando, bolas, e assim foi a vida inteira. A senhora sempre feliz, por um lado, mas sempre preocupada, onde que a gente agarava, as nossas amizades, na escola, se a gente estava indo bem na escola, a senhora levava a gente na igreja, deu as noções sobre o amor e o amor a Deus. E hoje, se a gente é alguma coisa, representa alguma coisa, é tudo, porque a senhora e o nosso pai, que já está morando com Deus, sempre se esforçaram para dar o melhor de vocês. E hoje a gente só agradece e pede perdão, porque, às vezes, nós não somos aqueles que a senhora queria que a gente trouxe, mas, de qualquer forma, agradecemos e pedimos perdão por todas as vezes. Deus te abençoe a senhora, muitos anos de vida, nós temos muito orgulho da senhora, muito amor, Deus te abençoe.